Cuidado, os monstros estão à solta, se você está sozinho, convide seus amigos. Os fantasmas e os sustos saem do dia todo lado, a campainha está tocando, consegue ouvi-los todos cantando? Olá, é dia das bruxas, 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 olá, O ar está gelado e a lua está cheia, ligue a luz antes que os vampiros mordam, as bruxas cozinhando, os zumbis olhando, a campainha está tocando, consegue ouvi-los todos cantando? Olá, é dia das bruxas, 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 olá, é dia das bruxas. Cuidado, os monstros estão à solta, se você está sozinho, convide seus amigos. Os vampiros estão voando e os lobisomens caçando, a campainha está tocando, consegue ouvi-los todos cantando? Cuidado, os monstros estão à solta, se você está sozinho, convide seus amigos. Os fantasmas e os sustos saem do dia todo lado, a campainha está tocando, consegue ouvi-los todos cantando? Olá, é dia das bruxas, olá, é dia das bruxas, olá, é dia das bruxas.